Eu fico muito feliz de estar aqui junto com o secretário adjunto, de nós anunciarmos esse aditivo que é de grande importância para que a gente possa fortalecer o trabalho da EMATER junto ao nosso produtor rural. E, neste conjunto, nós, como Secretaria da Agricultura, junto com a EMATER, o presidente Edmilson, todos os diretores técnicos, todos os diretores, todos os componentes do quadro da EMATER, junto à Secretaria da Fazenda, ao governo do Estado, o governador Eduardo Leite, buscamos esse aditivo para acrescentar e fortalecer o trabalho de todos que fazem, de todo o grupo da EMATER que fazem junto ao nosso produtor. E hoje, por alegria nossa, é um aditivo onde nós buscamos, desde a época do ex-secretário Kovat Filho, que também foi um lutador pela classe da EMATER, pelos parceiros da EMATER, nós estamos colocando mais um dinheiro no valor de 17, 18 milhões, junto aos 185 milhões que já o Kovat Filho conquistou. Então, isso é para fortalecer o trabalho, eu diria, para incentivar cada vez mais que todo o nosso grupo da EMATER continue fazendo esse trabalho belíssimo que estão fazendo para os nossos produtores. É superimportante a gente frisar que essa garantia desses recursos da EMATER orçamentários para esse ano de 185 milhões, eles foram fruto já de uma conquista que, no ano de 20, fez com que a EMATER tivesse perenidade, continuidade, segurança jurídica e continuar prestando serviços para o Estado. A PGE estabeleceu que a EMATER era a nossa prestadora de serviços definitivo de ATERs no Estado. Esses recursos de 185 milhões já garantidos à época pelo secretário Kovat Filho, eles estavam sendo demandados pela EMATER um pouco mais, um pouco mais para fechar as contas, um pouco mais para conseguir operar tecnicamente bem. E neste ano, secretária, com os recursos que o Avançar disponibilizou, o aumento das necessidades de serviços com açudes, poços, cisternas, a EMATER é importantíssima. E na soma desse agigantamento de trabalho, a EMATER toma um volume muito importante. E aí justificamos os mais 17,9 milhões de reais que foram deferidos pela Juncoff, publicados no Diário Oficial de hoje, e que darão segurança jurídica para que a EMATER feche o ano de 2022 no azul, com um fluxo de caixa adequado.